Olá pessoas, e hoje eu estou aqui para fazer, tente não rir, para começar eu já digo para vocês, eu rio muito fácil, vamos falar de alguma coisa, enquanto eu vou pegar uma garrafinha e encher d'água, eu antes de eu colocar já a garrafa, antes de eu beber a garrafa, eu já estou rindo, quando eu coloco depois também, antes de eu assistir o vídeo, eu já estou rindo também, então para mim esse desafio vai ser muito difícil, porque eu não sei, vamos pesquisar aqui, tente não rir, não rir Tem tente não rir de várias coisas, tem tente não rir, Clash Royale, Peppa Pig, Authentic Games, nível caracol raivoso, memes, vamos ver memes Vamos deixar aqui a garrafa, e eu já volto, eu fui pegar um pote, caso eu ria, para mim não cuspir no celular, e para mim não cuspir no sofá, que é onde eu estou, eu não vou sair do sofá para ir para o chão, Só por causa de uma brincadeira de dente não rir, pelo amor de Deus Se me pegar serve Vou deixar aqui Vamos lá, calma Fica Obrigada Calma aí, travou Carrega Vai ajudar os móveis Com muito cuidado aqui, né, para ter ramado em cima de mim Vamos lá, calma Vamos lá, calma Vamos lá, calma Aplausos 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 Pראi porque eu não estava aguentando minha boca estava doendo já Porque eu tinha que rir Eu não estava querendo rir pra não perder Então Estou sem um ponto Tchau, tchau. 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 Aí não vale não, a pessoa fica xingando, pelo amor de Deus. Qual é? Chega, chega. Não vou fazer mais react também não. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Falou-se e fui.